Fala aí galera, beleza aqui, quem fala com vocês é o Sonic Android, estamos aqui com no tipo, mais um vídeo aqui para o canal, primeiro unboxing né, a gente fala aqui então voltamos aqui mano, hoje com a mini Skype né, WS887 mano, uma caixinha de som via Bluetooth né, tipo mano, essa caixinha mano, ela é muito top mano, eu já tive uma mano aí, deu um errozinho nela lá, tive que trocar, estamos aqui hoje com uma mano, nova, vou abrir ela com vocês aqui agora, beleza, e então vamos que vamos, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal aqui abaixo, o primeiro unboxing, se você gostar bastante desse vídeo, quer que eu trago mais vídeos como esse mano, só comentar aqui abaixo mano, aqui nós, vê se eu trago aí, agora vamos mano, quando eu comprei não vendo uma fita aqui, e aqui mano, marcou mano, que era para vim a preta, mas vim a vermelha mano, que eu vi primeiro aqui a cor, aqui parece que ele tem um sinalzinho de internet, não sei, USB, e ela é via Bluetooth né, vamos agora abrir aqui a caixa, vou abrir aqui de lado aqui mano, que é a câmera que tá, e aqui já sai já a caixinha rapaziada, nossa, não sei o que eu acho, vou deixar ali do lado, mano, se liga, vou focar aqui a câmera aqui para vocês verem, caraca mano, se liga na caixa, deixa eu ver aqui de perto rapaziada, mano, tá muito, esse é uma caixa muito bonita rapaziada, que chega mano, parece que tipo aqui, daqueles brilhozinhos, na câmera eu não sei se dá para ver, olha o foco, vamos focar, agora vamos deixar a caixinha aqui do lado aqui, vamos ver o que que vem na caixa, não quer focar aqui, parece que vem dois cabos, é só isso mesmo, vai, parece que vem manual, alguma coisa assim, deixar a caixinha ali aparecendo ali ó, pretona ali do lado, mano, vem dois cabos, mano, acho que esse aqui é o cabo, esse aqui é para carregar, deixa eu ver, é ele aqui ó, para carregar, 5 volts, e acho que esse aqui é o cabo auxiliar, né, é auxiliar, vamos desenrolar eles aqui rapaziada, top, 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 agora galera, vou ver se eu dou uma carga nela, para ligar aqui com vocês aqui agora, beleza, vou ver se eu tenho um cartão ali para pôr uma música, para tocar aqui para vocês aqui agora, beleza, então, fica aqui só com o vídeo, mano, tá muito chave, então rapaziada, já deu uma carga nela aqui, mano, pode ver ali que a luz está azul, vou dar ali o foco para vocês verem, agora mano, vou ligar ela aqui agora, vou deixar ela dando uns toques, um top para vocês, vídeo, eu vou deixar ela aqui, o suficiente, eu vou deixar ela aqui, eu vou deixar ela aqui, mas não tem tempo para vocês, eu vou deixar ela aqui, E antes de tá finalizando aqui o vídeo, mano Presto pra vocês, mano Mano, eu quero agradecer a todos vocês, mano Por os 2.300 inscritos aqui no canal Beleza? Então, esse aí foi o vídeo Muito obrigado a todos Galera, se vocês não viram o vídeo Os vídeos anteriores, mano Vai lá Muito top menos você